Música 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 Oi, Senhor Pobre de Deus, tudo bem com vocês? Meus irmãos, hoje nós estamos com uma missão aqui no centro de Ponta Grossa Qual é essa missão? A missão é entregar um convite especial, um convite de Deus para uma alma especial Estou com dois modelos hoje aqui Eu quero mostrar para você você que tem vontade de evangelizar e você tem vergonha ou é tímido, não tem coragem de sair fazendo a obra de Deus, então hoje eu vim aqui com essa missão de entregar um coleto especial aqui está o versículo da Palavra de Deus para uma alma especial e essas aí que estão passando aqui então essas que vão receber hoje os coletinhos são uma alma escolhida por Deus já porque vem da fundação da terra o nosso Senhor já sabia que hoje eu estaria aqui para entregar esse coletinho da Palavra de Deus para aqueles que precisam então eu vou começar vou começar a entregar esse coleto que estão na mão e deixar Deus agir então vamos lá o Espírito de Deus está neste lugar o Espírito de Deus está neste lugar está aqui para consolar está aqui para consolar está aqui para libertar está aqui para guiar o Espírito de Deus está aqui 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 Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. O Espírito de Deus está neste lugar, o Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar, está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar o Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Move-te em mim, toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Move-te em mim, Deus Espírito, 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 move-te em mim. Morre de mim, morre de mim, Deus e Espírito, morre de mim. A Tua palavra escondi, guardada no meu coração. Pra eu não pecar contra Ti, Senhor, a Tua palavra escondi. Minhas vestes no sangue lavei, e das Tuas águas bebi. Pra ser uma oferta agradável a Ti, minha vida a Ti consagrei. Meus dois talentos são pra Te servir, meus dois preciosos são Teus. Não vejo razão na minha vida sem Ti, Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o couro, vem Tua obra em mim completar. Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar. A Tua palavra escondi, Senhor, guardada no meu coração. Pra eu não pecar contra Ti, Senhor, a Tua palavra escondi. Minhas vestes no sangue lavei, e das Tuas águas bebi. Pra ser uma oferta agradável a Ti, pra ser uma oferta agradável a Ti, minha vida a Ti consagrei. Minha vida a Ti consagrei. Meus dois talentos são pra Te servir, meus dois preciosos são Teus. Não vejo razão na minha vida sem Ti, Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o couro, vem Tua... Viu como andando no edifício? Tá evangelizando? É só pedir pra o Espírito Santo te modelar, né? É muito gostoso. É uma gratificação no nosso coração de poder vir e falar de Jesus. É uma honra chegar aqui e falar de Jesus Cristo. Falar que Jesus cura, liberta, transforma a vida. Vem aqui naquela jovem que tava ali, uma jovem com depressão. Quando eu entreguei pra ela, ela falou assim, Esse Deus cura a depressão. Pura, pura depressão sim. Pra fazer uma visita lá. Olha só, estão vendo que as almas que estão lá atrás? São almas especiais para Jesus. Vou lá agora, hein? Vou entregar um folheto pra elas. Beleza Pai. Vem aqui em São Paulo. Vem aqui em São Paulo. Um espelho deём com deuses. É bem. Amém. 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 não há hora de ficar parado não há hora de se mexer é hora de correr atrás não há hora não há hora de correr atrás da sal porque o final está chegando Jesus Cristo está desportando Jesus Cristo está vindo e vai pegar muito desprevenido é hora de ir para frente para cima e para cima vai ser o dever nosso é almas para Jesus meus irmãos essa é a missão hoje missão de entregar um convite especial para quem? para uma alma especial resgatando almas para Jesus Cristo eita eis que estou a porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em casa e com ele se arei e ele comigo não ameis no mundo nem o que há no mundo se alguém ama o mundo o amor do Pai não está nele porque tudo o que há no mundo a consuficiência da carne a consuficiência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai mas do mundo e o mundo passa e as suas consuficiências mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre eita glória a Deus Deus abençoe estás or cansado? que agora teиля é real? ameis no mundo